O defensivo da equipa vitoriana é no momento em que realmente a bola foi, digamos que, maltratada. Serve e dá a bola para Chiquinho, virou-se e vai bomba. Chiquinho dá a bola para Pizinar e para trás. Ainda serve e atirou. Golou! Benfica! Serve! Grita! Grita que a gola é do Benfica da Záquia! Gol! Serve! Franco Serve a banjar os pulsos, a erguer a mão esquerda em direção ao céu. Camisão da 11. Quem disse que os homens se medem aos palmos? O baixinho! Em plena grande área do Vitória em Corro! Como quem não quer a coisa! Lá para o fundo da banana verde! Está aberto o marcador no estádio Afonso Henriquez! A meio desta primeira parte e da altura certa para aumentar o volume à telefonia! Vamos lá! Cidade do ganho! Vitória 0! Benfica! Desporto! Antena 1!